Voltando hoje aqui no canal, estou voltando aqui em especial um inscrito que ele me pediu para fazer um vídeo em relação ao Fluke 17 B+, ele comprou um idêntico a este e disse que está com um problema de que quando ele liga o equipamento ele dá o display dele demora de 4 a 6 segundos para aparecer os dígitos, se isso está acontecendo Luiz, é o Luiz lá de Barra do Piraí, aqui do interior do estado do Rio, então vou deixar esse vídeo aí Luiz para você dar uma olhada que o meu está funcionando normalmente, aqui olha, a rotina dele, o que você ligou ele pisca o display todo, olha, normal, não, e depois vem os dígitos, as pontagens e tal, qualquer posição que você coloque ele normal, o deitado, eu consigo ver os dígitos dele normalmente, tá? É... se isso está acontecendo com o seu equipamento, possivelmente ele está com defeito, tá ok? Vem caminhar para a assistência técnica da Fluke, ou então verificar lá com uma pessoa, com um logista que você comprou, para ver se efetou a troca do multímetro, tá? E é bom não demorar tanto tempo, né? Para deixar de levar lá para o logista, para ele dar uma olhada e ver, você mostra ele que isso aqui, que está acontecendo com o seu multímetro, é defeito, tá? Isso aí é defeito, você tem possivelmente, olha, liguei, se ele vem devagarzinho, esmanhecido, possivelmente você está com um defeito de contraste, tá? Na linha do seu display, aqui eu tenho a retroiluminação dele, né? Tá bom, Luiz? Um grande abraço aí, um abraço pessoal aí de Barra do Piraí, tá ok? Fui!